Quatro meses depois de morrer a primeira pessoa por coronavírus no Brasil, vivemos a maior tragédia de saúde pública da nossa história. Quase 80 mil mortes e 2 milhões de casos. Nosso novo normal é a marca e mais de mil mortes por dia. Ou o Brasil tira Bolsonaro da presidência, ou a tragédia ficará pior. O governo Bolsonaro atuou contra a vida do povo, agravando os impactos da pandemia no país. Agiu contra o isolamento social, propôs 200 reais de auxílio emergencial, demorou para liberar o dinheiro quando o Congresso aprovou 600 reais, dificultou o acesso para pessoas que precisavam, mas liberou para quem não tinha direito. Agora autorizou empresas a contratar por salários mais baixos pessoas demitidas na pandemia. Bolsonaro também liberou rapidamente 1,2 trilhão para os bancos. Dinheiro que deveria chegar aos micro e pequenos empresários, mas que não saiu dos cofres dos banqueiros. Bolsonaro desdenha da crise, desdenha dos mais pobres. E a crise social que está se desenhando no nosso país, o desemprego estrutural, é muito grande, é o maior que nós já vivemos. Nós temos feito todos os esforços para salvar vidas, mas o governo federal continua insistindo com sua política de morte. A média acima de mil mortes por dia não é algo normal e não pode ser naturalizado de forma nenhuma. Bolsonaro já chamou a doença de gripezinha, desrespeitou as orientações científicas, tentou ocultar os dados que mostram a gravidade da crise, fez seguidas trocas de ministro e mantém o ministério nas mãos de um militar interino. O presidente segue minimizando o número de mortes e a dor dos familiares enquanto a crise não para de crescer. Em amarelo são os casos, vejam a velocidade, em dia 18 de maio nós tínhamos 250 mil casos no Brasil. Doze dias depois nós tínhamos 500 mil, dobrou. Junho, 18, nós cruzamos um milhão de casos menos de um mês depois de ter passado os 500 mil casos. Dia 2 de julho nós tínhamos um milhão e 500. Então essa é a velocidade da curva de caso. Nós temos um avanço por todo o Brasil. Por quê? Porque não foi feita política de contenção, não há bloqueio. As pessoas circunam livremente entre as cidades. Não há política de diagnóstico precoce e de redução da condição de contaminação pelo isolamento. Idealmente, evidentemente, se houvesse governo federal, o Brasil teria que ter feito um lockdown nacional. Como ele não fez, agora a única opção que a gente vê é um lockdown combinado com barreiras sanitárias e bloqueios rodoviários seletivos. Essas são as medidas sanitárias a serem tomadas, apesar do governo federal. Mas tem uma importante medida política que é urgente. O impeachment de Bolsonaro. Nesta semana, centrais sindicais, movimentos estudantis e sociais, associações de defesa do direito e diversas personalidades apresentaram mais um pedido de impeachment de Bolsonaro. Com mais de 100 páginas, o pedido é assinado, entre outras pessoas, por Chico Buarque, Lucélia Santos, Padre Júlio Lancelotti, Dira Paz, Gregório do Vivier, Margarida Genevois, Iago Montalvão, Casa Grande, Bresser Pereira, Maria Victoria Benevides, Juca Kifuri, Fernando Moraes, Sérgio Lamberti e Kenarik Bujikian. O maior número de mortes que o Brasil já sofreu em um ano na sua história. E isso nós não podemos aceitar. A educação também tem sido alvo de muitos ataques em um ano e meio de um MEC em crises e trocas de ministros e absolutamente nenhuma política pública à educação. Nós esperamos que o Congresso Brasileiro receba esse pedido de impeachment e coloque para a deliberação. Nós não podemos continuar com governos irresponsáveis. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Impeachment já! Eu o tempo inteiro disse que o Moro é mentiroso. É mentiroso. Eu disse no primeiro depoimento que eu fiz, e isso está gravado, de que ele estava condenado a me condenar porque a mentira tinha ido muito longe. O Delayol é tão mentiroso que depois de ficar uma hora e meia na televisão mostrando um powerpoint, ele consegue dizer para a sociedade, não me peçam provas, eu só tenho convicção. Ele deveria ter sido preso ali. Ele deveria ter sido preso por enganar 210 milhões de brasileiros. Deveria, mas não foi preso, nem julgado. O julgamento da representação de Lula contra as mentiras de Deltan Dallagnol já foi adiado 40 vezes. O Conselho Nacional do Ministério Público responsável por analisar os desvios cometidos por procuradores recebeu o pedido de providências contra Dallagnol em 15 de setembro de 2016. Com todos os adiamentos, já é a representação mais antiga no Conselho contra um procurador da Lava Jato. A defesa de Lula acionou o órgão para punir Dallagnol pelas acusações feitas sem provas, com base no tal powerpoint. Há mais de 30 representações no Conselho contra Dallagnol, boa parte se baseia nas revelações feitas pelas reportagens da série Vaza Jato. As mensagens publicadas mostram que o procurador, chefe da Operação Lava Jato em Curitiba, cometeu inúmeros crimes. Além de denunciar Lula sem provas, Dallagnol usou grupos de direita para pressionar o STF, deu palestras para uma empresa investigada pela Lava Jato, tentou lucrar com a fama da operação e recebia de João Pedro Gebran Neto, desembargador do TRF4 e relator do processo contra Lula nesse tribunal, detalhes de decisões que seriam tomadas meses depois. Dallagnol tinha também planos de disputar as eleições para o Senado. As últimas representações contra Dallagnol são pelas relações criminosas com investigadores dos Estados Unidos. E ainda queria meter a mão em dinheiro público. Parlamentares e a Ordem dos Advogados do Brasil acionaram o Conselho Nacional do Ministério Público contra Dallagnol por dois motivos. Colaboração ilegal com agentes norte-americanos e tentativas de criar uma fundação para gerir 2,5 bilhões de reais da multa que a Petrobras pagou na justiça dos Estados Unidos. Dallagnol tem que pagar pelos seus crimes. Justiça para Lula. Anula o STF. Olé, 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 olá.